Niran, você é o único que está voltando, rapaz. Um abraço a você. Seja bem-vindo de novo aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Agradecer à diretoria pelo empenho de ter conseguido me trazer de volta. Fico feliz em voltar numa cidade que eu me habituei bem, me adaptei bem, em que eu gostei de trabalhar. Tive proposta de outros clubes dessa divisão, mas eu preferi esperar e receber uma proposta concreta do Paranavaí. Do ano passado para cá, a dona Niran voltou a trabalhar ou não? Não, eu fiquei em casa, tive uns problemas pessoais e no momento eu preferi dar ênfase e cuidados aos problemas familiares que eu tive. Mas agora eu estou tendo outra oportunidade de jogar, de mostrar o meu trabalho, o meu valor. Já cheguei hoje, fui bem aceito pelos novos companheiros. Espero que tudo ocorra bem dessa vez. Ano passado tínhamos uma equipe individualmente muito qualificada, mas por forças maiores acabou não dando certo o nosso acesso. Mas vamos acreditar com o que a gente tem em mãos hoje. Vamos pensar no que a gente tinha atrás e ter uma boa equipe individualmente, tecnicamente muito forte. Então a gente tem que se apegar no trabalho de hoje e acreditar na qualidade humana que temos hoje. Adonio, a gente também coloca essa equipe como muito boa também, como era individualmente, como você disse no ano passado. A gente falava que faltava um pouquinho de experiência, principalmente no setor onde você joga, que é de marcação, e faltava essa experiência. Você está vindo para suprir essa lacuna da experiência. É responsabilidade legal para você assim? É responsabilidade legal, né? Eu já, em outros lugares, já recebi essas missões de ser mais experiente, de conduzir os meninos, né? Mas, o que a gente falou, essa equipe é muito qualificada também, mas é muito diferente da do ano passado, que a gente é uma equipe mais de cadência, né? E essa é uma equipe mais de transição rápida. Então, acho que a gente tem que usar um pouco a experiência para dosar, dosar um pouco, saber a hora de ir, né? Toda hora, trabalhar um pouco de bola. Mas, acredito muito no trabalho do professor Lio Evaristo, que ele tenha sucesso na condução dessa equipe, que possamos conseguir nosso objetivo maior que é o acesso. Mas, essa cadência, saber de acelerar ou recuar um pouquinho, você mostrou muito bem que sabe fazer no ano passado aqui. E, esse ano, vai precisar mais uma vez, né? Vai precisar, mas, assim, essa equipe é muito mais jovem, né? Então, eles são muito impetuosos. Tem um ímpeto, uma iniciativa muito grande de querer fazer e resolver. Mas, tem que entender também que o futebol tem que ser competitivo o tempo todo. Mas, não dá para ser 100% intenso a todo instante. Então, a gente tem que conversar muito internamente para que haja um equilíbrio. Tá certo. A gente torce para que o acesso venha esse ano, né, Dom Miran? Nossa, pedindo muito para Deus que nos permita esse acesso. Então, aqui está todo mundo com o mesmo pensamento. E, esperamos voltar o Paraná, vai ir na primeira divisão. E, quando a gente conseguir essa façanha, que as pessoas que gerem o clube não deixam o time cair novamente. Com boa sorte para você, bom retorno. Obrigado.